A rebol, as aves praquejavam alto, e meus gritos são todos torvos. Os meus soluços pedem de sobressalto, aqui morrem todos. Cruzes que pendem das covas, vidas que vêm e que vão. Como posso cantar minha trova, se os vivos, vivos não ficarão? Uma esperança plantada sem água não floresce. Quando se morre uma vida, se mata também uma prece. Aqui choramos tanto e padecemos. Olho pro poema e vejo um poeta triste. A palavra sem poesia inexiste. No fim, mortos estaremos. Com este poema, soneto do fim do mundo, do poeta e matemático poçoverdense, John Eilmar, começo aqui agora, mais um Poucas e Boas. E vamos começar pelo Jornal Globo, que noticiou hoje que uma uma comissão de linha dura do Tribunal de Contas da União vai investigar o autor do relatório que questionou aquelas mortes por Covid de 2020, e que foi alvo do senhor Jair Bolsonaro, que disse que o TCU tinha atestado que metade das mortes não foram por Covid-19. E, na verdade, o relatório foi feito pelo aloprado Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques, que é um auditor do TCU e que é bolsonarista desde a existência da sua vida, né? E ele foi que produziu sem dados científicos, sem dados adequados, sem a devida comprovação, criou essa mentira, porque Bolsonaro vive da mentira. Tem que espalhar a mentira para ele sobreviver. Ele só sobrevive na mentira. É como determinadas criaturas que precisam da lama para poder existir. Bolsonaro é um deles. Precisa da mentira. Enquanto ele não, um dia que ele passe sem soltar uma mentira, é uma catástrofe para ele. Ele deve passar muito mal. ele deve ele deveria ter sempre um psicólogo na cabeceira dele no dia que ele não consegue soltar uma mentira. E dessa vez ele está auxiliado por esse aloprado que com certeza, pode ter certeza, vai pagar muito caro. Para você atingir um presidente da república nesse país, as leis que blindam o presidente, é muito difícil. Mas um rapaz desse funcionário do tribunal de contas pode ter certeza que ele vai pagar caríssimo pelo que ele fez. Outro assunto, vamos falar aqui, é do correio brasiliense. Coisa incrível nesse país. Mais um lance de violência, né? Um sujeito, aquele cara responsável pela chacina lá da Ceilândia, o Lázaro Barbosa, ele está fugindo da polícia e acabou caindo numa região cheia de fazendas e está fazendo um arraso, a polícia está tentando capturá-lo, mas até agora não conseguiu e os moradores estão deixando as casas, deixando suas fazendas e seus sítios ali em Goiás e estão correndo desesperadas porque onde esse cara está chegando está matando gente. Está um negócio assim, sério. Parece um filme de serial killer. Uma coisa incrível que está sendo vivenciado hoje em Brasília, em Goiás e na região ali de Ceilândia, em Brasília. Um negócio assim, incrível. E a gente no meio de uma pandemia, sabe? Com um governo que não quer nem ouvir falar de lockdown, para a gente melhorar essa situação e ainda vem um cara desse para fazer um arraso desse. Quer dizer, a gente não merece uma coisa dessa, evidentemente. Vamos para o blog do Joilson Costa. Gordo de Dadá recebeu dois convites para ser candidato a deputado federal. Isso está me cheirando a tentar rebater a candidatura de Ricardo Maia lá em Ribeira do Pombal. É, é bom. Eu não vejo nenhum problema nisso, não. É bom a disputa. Agora, Dadá vai sair sozinho. Porque Dadá não tem problema com a justiça. Gordo de Dadá não tem problema com a justiça. Agora, o Ricardo Maia tem. O Ricardo Maia está engranando meio mundo de gente. Eu quero saber o que ele vai fazer. Eu quero saber o que ele vai fazer para conseguir limpar a ficha dele para ser candidato a deputado federal. Porque para ser vereador em Heliópolis e até Ribeiro do Pombal, você encontra sempre um juiz que passa por cima da lei. Mas eu quero ver a candidatura de deputado. Se passar, acontece com o que aconteceu com vários outros deputados que perderam o mandato durante. Eu acho que ele está apostando nisso. Mas eu quero ver como é que Ricardo Maia vai conseguir passar por cima de uma decisão do Tribunal de Contas da União. Se ele conseguir isso, eu vou bater palma e vou parar de acreditar que tribunal vale alguma coisa neste país. Mas o Gordidadá pode sair tranquilo, não tem problema nenhum com ele. O problema é que ele está escolhendo partido. E aí a política deixa de ser um objetivo de melhoria para a nossa região e passa a ser um objetivo pessoal, de ascensão política. política. É esse que é o perigo, mas Gordidadá pode sair tranquilamente. E é claro que ele vai sair para aquele lado que Ricardo Maia não estiver. Pode ter certeza disso. Se Ricardo Maia vai ser o carro-chefe aqui de uma coligação, por exemplo, do PT, pode ter certeza que Gordidadá vai sair numa coligação com a CM Neto. Pode ter certeza disso. Se ele topar a parada. seguindo em frente, vamos aqui para um outro caso aqui que aconteceu em Cícero Dantas. O rapaz atropelou um casal. Foi uma coisa incrível. E poderia se passar como um acidente comum. Acontece sempre. Então, o ex-namorado descobriram agora que é o autor do atropelamento daquele casal. de Cícero Dantas. O homem morreu e a mulher ficou ferida. O atropelamento aconteceu no povoado Juá, em Cícero Dantas. E o casal atropelado, o homem veio a óbito. O Igor, o nome dele, o pré-nome dele é Igor. A mulher foi socorrida, levada para a unidade de saúde do Banzae, e depois foi transferida para o hospital Santa Tereza em Ribeiro do Pombal, com lesões na cabeça e escoriações na perna. Já o condutor da motocicleta, o Igor Carlos Silva Andrade, de 25 anos, não teve a mesma sorte e evoluiu a óbito. descobriram agora que o cara que atropelou era ex-namorado da mulher que foi atropelado. Então, provavelmente, o cara estava querendo se vingar do rival e acabou matando uma pessoa que não fez mal a ninguém. Essa é a verdade. policiais militares de Banzae foram informados do ocorrido e estão realizando buscas para tentar prender o atropelador, mas até agora nada. Esta reportagem foi publicada no Cícero Dantas Acontece, mas a original veio do portal Alerta da cidade de Ribeiro do Pombal. E, continuando, vamos aqui para uma notícia nacional que deve deixar o senador Alessandro Vieira feliz da vida. A ministra Rosa Weber resolveu manter a ação do Bolsolão. o senador Alessandro Vieira do Cidadania, que é líder do Cidadania no Senado, entrou com a apresentação junto ao Supremo, pedindo que fosse aberta uma ação de investigação para ver essa questão do Bolsolão, que é, na verdade, um financiamento desse ministério paralelo, desse governo paralelo de Bolsonaro, tudo indica liderado pelo Weintraub, o irmão daquele ministro da educação que está hoje nos Estados Unidos, e quem foi que financiou, quem foi que botou grana nesse governo paralelo? É isso que Alessandro Vieira quer saber. Portanto, pertinente a ação do Supremo. Só que o Cidadania deu para trás, não quis mais levar a ação para frente, desistiu da ação. Foi aí que Rosa Weber disse que é inadmissível a desistência. Isso é um fato que tem que ser apurado. E Rosa Weber então pediu que Jair Bolsonaro, o Senado e a Câmara e também o Rogério Marinho prestem informações sobre o fato em cinco dias. Vamos ver se a justiça bota aí Bolsonaro numa sinuca de bico. Vamos agora para a Covid-19. Eu encerro com a questão da merenda escolar do kit da merenda distribuído hoje em Heliópolis. Vamos começar aqui por Ribeira do Amparo. Ribeira do Amparo tem o último boletim que eu tenho aqui, do dia 11 de junho. Ribeira do Amparo tem 802 casos confirmados com seis pessoas apenas internadas. Está diminuindo felizmente. Só que tem 65 suspeitos e tem 27 ativos. O problema está aí. Nos suspeitos e nos 27 ativos. Aqui está registrando no boletim nove óbitos, mas informações da própria secretaria dizem que Ribeira do Amparo chegou ao décimo óbito por covid-19. Ainda com relação à covid, vamos para Ribeira do Pombal. Está aqui Ribeira do Pombal com o boletim de hoje, 14 dos seis. 4.563 casos confirmados, 178 pessoas em isolamento familiar, 23 pessoas internadas, um internado em UTI, 59 óbitos e tem 358 em monitoramento domiciliar. Destes, 138 estão aguardando resultados do LACEM. Muita gente morta em Ribeira do Pombal, 59 óbitos. Vamos para Fátima. Fátima, nós temos 1.055 casos confirmados. O último boletim de Fátima que eu tenho aqui é do dia 11 de junho, só que Fátima já está com um número de óbitos assim, minha gente, 18 óbitos. Desses 18 óbitos, dois morreram fora do município. Mas mesmo assim, 18 óbitos é uma coisa assim, é muito alto o número. Tem 44 pessoas aguardando o resultado e 60 suspeitos. São 33 casos ativos, 3 internamentos. A notícia boa é que neste dia 11, dia do boletim publicado, não houve nenhum caso de Covid-19 no município de Fátima. Vamos agora para o boletim da cidade de Cícero Dantas, 1952 casos confirmados e aí vem a preocupação, 111 casos ativos. 111 casos ativos. Lá, 11.029 pessoas já foram vacinadas com a primeira dose e 4.249 completamente imunizadas. Mesmo assim, os casos estão muito altos em Cícero Dantas. Eu não entendo porque 15% da população no máximo está imunizada. Ainda é muito pouco. Os casos ainda vão realmente pulular. Óbitos, tem 28 óbitos em Cícero Dantas. Então, estão aguardando resultado 156 pessoas. Enquanto que 315 estão em monitoramento. Uf, minha nossa senhora, é muita morte, muita morte. Vamos agora aqui para Adustina, Adustina, Secretaria de Saúde de Adustina, atualizou ontem, dia 13, nós temos 858 casos confirmados, ativos, tem 41 casos, é muito, muito, muitos casos ativos. Caso suspeito, 59, tem sete internados, óbitos, 21 pessoas já morreram de Covid-19 em Adustina, a cidade que praticamente inaugurou aqui na nossa região, os óbitos, o primeiro óbito foi da cidade de Adustina. Vamos agora para a cidade de Poço Verde aqui na fronteira vizinho da gente aqui no estado de Sergipe, 1836 casos confirmados de Covid-19, tem 152 casos ativos. Poço Verde está o negócio, viu? 43 óbitos, 43 óbitos, depois de Ribeiro do Pombal, é a cidade onde mais se tem mortos aqui na nossa região. Mas tem um detalhe interessante, Ribeiro do Pombal tem 55 mil habitantes, Poço Verde tem 23, o índice de mortandade em Poço Verde de Covid-19 é altíssimo, tem 217 pessoas em monitoramento e a cidade já vacinou 6.939 pessoas, com certeza em primeira dose apenas, segunda dose aqui não foi divulgado, né? É, Poço Verde, infelizmente com uma quantidade enorme e vamos aqui agora para a cidade de Heliópolis, quem era Heliópolis, hein? Ah, lá atrás, cinquenta e poucos casos, como é que está agora, hein? setecentos e quarenta e seis casos confirmados, desses setecentos e quarenta e seis casos, minha gente, olha, somente este ano, foram dos seiscentos e cinquenta para lá, somente este ano, quarenta e sete casos ativos, que é também uma quantidade absurda, Heliópolis, este final de semana inclusive, no posto médio de Heliópolis, os funcionários não conseguiram respirar, da quantidade de gente que esteve lá com problemas respiratórios e outros problemas, né? Oito óbitos, né? Temos seis casos de internamento e cinquenta e cinco pessoas aguardando resultado de testes RT-PCR. Desses contaminados, quarenta e sete, trinta e seis na sede e onze na zona rural. Em Heliópolis já foram vacinadas três mil quinhentos e cinquenta e cinco pessoas, claro, em primeira dose. Em segunda dose não divulgaram ainda, era bom divulgar essa questão de segunda dose. E para encerrar, nós vamos aqui falar da nossa, do, do, da entrega da merenda escolar hoje em Heliópolis, do kit da merenda escolar, e gerou muitas críticas, gerou muita confusão, porque o kit realmente é o mínimo do mínimo. É verdade que o dinheiro destinado a esses alunos não são lá grande coisa, e a prefeitura fez uma compra superior a quatrocentos mil reais. Só nenhuma foi uma compra de quatrocentos e poucos mil reais e outra de setenta, né? Ao todo, dá quase próximo a isso, e não, quinhentos mil reais de compra. Só que a prefeitura comprou, e é preciso que as pessoas compreendam, que essas compras foram feitas para até trinta e um de dezembro. Então, o que é que a prefeitura faz? O que é que quem é da administração pública sabe? A gente faz a licitação com a quantidade total do ano e vai retirando mensalmente, semanalmente, no caso da merenda, acreditamos que o prefeito deve tirar agora, tirou agora o primeiro, e deve tirar mais seis lotes, né, de cestas básicas para distribuir com os dois mil e quatrocentos e poucos alunos do município. Há famílias que, com três estudantes, por exemplo, receberam três cestas básicas, é assim que deve ser. A cesta realmente é magrinha, né, eu, inclusive, não vale a comparação, mas, infelizmente, a gente tem que comparar. O prefeito fez também uma compra para as secretarias e lá tem leite condensado, tem achocolatado, tem essas coisas todas, tal, e isso cria uma certa, sabe, porque ele tem direito e eu não tenho, né, é que, infelizmente, a merenda escolar, os recursos são poucos, são bem poucos, não dá para fazer esse charme todo, né, mas se o prefeito seguir o que deve, o que manda a lei, serão sete cestas básicas distribuídas ao longo do ano, porque ele começou agora em junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, sete meses de distribuição de cestas básicas, e infelizmente não dá para o mês todo, né, se uma família, dependendo do tamanho da família, só dá ali para dois, três dias, no máximo, não dá mais que isso, né, mas a merenda escolar, minha gente, é uma ajuda, não é, não vai acabar com o problema, infelizmente, no Brasil, né, mas, está aí, houve a distribuição hoje, foi feita a distribuição, finalmente, depois de muitos pedidos, depois de, de muitas reclamações, depois de discursos de vereadores da Câmara, depois de, pessoal aí, nas redes sociais, implorando praticamente, essa cesta básica, foi hoje distribuída, cabe agora a nós, tentar, né, verificar, que a compra de hoje foi de setenta e poucos mil, então, cada cesta básica, está em torno aí, de trinta reais, são duas mil e quatrocentos, pode fazer as contas aí, vai dar mais ou menos, nessa faixa de setenta mil reais, né, e, né, aguardar para que, o mês que vem, a prefeitura, que já fez a licitação, já não tem mais desculpa de atrasar, então, é só marcar a data, Secretaria da Educação aí, marque a data, para que o povo não venha, antes, e fique aquela expectativa, já deveria ter marcado o calendário, de distribuição, dessas cestas básicas, até o mês de dezembro, fica tudo certinho, bonitinho, e pronto, ninguém vai ficar, se aborrecendo com isso, ok? Vamos parar por aqui, obrigado a todos vocês, que assistiram o vídeo até aqui, continue, se você assiste o vídeo, não conhece o nosso trabalho, está convidado, a ver outros vídeos, e por favor, se inscreva, faça o canal crescer, estamos já com mil, chegando a mil, oitocentos e vinte inscritos, no canal, e gostaria de contar com o seu nome, seu ilustre nome aqui, na lista dos inscritos do canal, do Contraprosa, um abraço a vocês, e até, uma outra oportunidade. oportunidade. E aí E aí E aí E aí Obrigado.